Olá, aqui é o Victor Palandre e seja bem-vindo a mais uma análise de creatina. Dessa vez vamos analisar a Integral Médica, uma das principais, a maior marca de suplementos da América Latina. E eles têm três opções aqui para a gente escolher. Então vamos olhar cada uma aqui e vamos entender as diferenças. Bom, primeiro aqui a gente tem a creatina deles de 150 e de 300 gramas. 300 gramas não tem aqui no caso, 150 gramas está R$67,00 e eles fazem uma página toda legal e tal. Se você vai ver a tabela, no caso, toda a creatina tem só a creatina mesmo, principalmente as marcas boas. Esse é indicativo, se você vê em uma tabela nutricional uma creatina com carboidrato, fuja. E creatina não é para ter carboidrato, significa que a pessoa misturou com açúcar, entendeu? E você acaba tendo às vezes 200, 300 gramas de creatina, só que na verdade você tem uma boa parte ali de açúcar. Fica de olho, eu já achei creatina sim, tá? Fiquei chocado, mas é como é, né? E aqui tem umas perguntas frequentes, tal. Também a gente vai fazer um desse para o canal, se já não tiver feito, aí você pode estar conferindo. Eles têm também a versão em cápsulas, tá? Então, 60 cápsulas ou 120 cápsulas. Vamos ver quanto que precisa tomar para ter uma quantidade aqui, ó. Para ter 3,5 gramas, você precisa de tomar 4 cápsulas. Então, a versão 60 dura 10, 15 dias. É isso, né? 15 dias, acho que é. Isso, acertei na matemática. E 120 cápsulas dura um mês, tá? Então, são opções para quem não gosta de misturar a creatina na água, no suco. Tem gente que não se dá bem e tal. Porque realmente, né? Às vezes incomoda um pouco mais. É só isso a diferença, tá? Não vai fazer nenhuma diferença na performance ou na absorção sem cápsula ou ser em pó. E eles também tinham a opção de estar esgotado de 1 kg de creatina, o sacão, tá? Eu já comprei esse sacão uma vez. Porque rende bastante. E creatina, você sabe, né? Você tem que tomar e não parar mais de tomar. Então, assim, eu já fui logo comprando um sacão desse para não ter que ficar comprando todo mês creatina nova. Durou bastante tempo. Se você for pegar, por exemplo, tomar 5 gramas por dia, 1 kg, você vai ter aí 200 dias. É isso? 200 dias. Pô, dia pra caramba, né? É mais da metade de um ano. Então, você compra uns dois sacões desse daí e você passa o ano inteiro tomando creatina de boa, ok? Então, Integral Médica aí tem essas opções. Em relação a preço, tá dentro do preço de mercado, assim, da maioria das marcas. A Growth acaba sendo um pouquinho mais barata, mas aí vai dar sua preferência por marca pra você escolher aquela que você se sente mais confortável, tá bom? A Integral Médica não vende creatur. Eles vendem a fabricada na fábrica delas mesmo, tá? Qual a diferença? A creatur é tipo uma grife de creatina. Então, é uma fábrica lá na Alemanha que só faz creatina, que é especializada nisso. Então, você sabe que vai ter uma creatina vegana, de qualidade, aprovada, com várias certificações e tal. Então, quando você compra uma creatina, a creatur, não importa a marca, é sempre a mesma creatina, entendeu? Porque eles importam e só colocam o rótulo. Mas nem todas as marcas trabalham com o selo creatur. A Integral Médica, a Max Titanium, por exemplo, não utilizam. Já a Growth tem uma creatur, a Universal tem uma creatur. Então, a creatur da Growth e da Universal, por exemplo, é a mesma. Eles só rotulam, ok? Mas quando você compara a efetividade, não tem diferença quando você pega uma marca boa, como a Integral, como a Max Titanium. Porque a monoideatada faz o trampo dela ali, não precisa do selo, tá de boa. O que vale da creatur é quando você não tem confiança na fábrica onde é feita. Porque aí você sabe que foi feito lá na Alemanha, importou, rotulou. Agora, se você sabe que é uma fábrica de confiança, como a Integral, a Max, não tem porquê, às vezes, você ir atrás de um criapur. Não vai fazer diferença nos seus resultados finais. Beleza? É isso, então. Bora tomar creatina, bora treinar, bora seguir a dieta. Um forte abraço, se inscreva no canal, assista aos outros vídeos e a gente se vê na próxima oportunidade. Até logo. Tchau, tchau.